O que é isso? Com o vinho do chão Cheque mais Passa a dor Passa aí papai Pra lá, pra cá, agora Aborta o som Bora! Com a senhora que lapide Que eu sinto em nós A gente tava no fogo E os nossos sais Eu não sinto mais o cheiro Do amor que você fez Procuramos encontrar Com vocês outra vez Você se daniza Procura um canal Tem mais de verdade Que causa final Tô forçando a barra Eu não quero te perder Só quero que me ame Como antes pra me ler Você não me ama mais Me toca mais Não me beija mais Só tanto mais É só a cama Eu não quero por obrigação Para o povo de amor e paixão Não me ama mais Me toca mais Não me beija mais Só tanto mais É só a cama Eu não quero por obrigação Para o povo de amor e paixão O melhor da roça do Brasil Está aqui RS Digitais RM Profissões e Eventos Alô, risca, play Vai, play Ele tá ronchando, hein Ei, rapá Alô, meu patrão Horazinho estourado Marcel Lima Será que logo Que se entre nós Veja vagar o fogo E as minhas sensações Eu não sinto o mar Cheiro do amor Quem fez Prova-se Botar Nossa sensação de vez Você sintoniza Procura outro canal O meu rosto vai atrás Você gosta Não Eu não tô forçando a barra Não quero te perder Não quero que me ame Como antes pra valer Porque Você não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais Nossa, tudo faz Dorença Essa Eu não quero por obrigação Para o povo de amor e paixão Não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais Nossa, tudo faz Essa Eu não quero por obrigação Para o povo de amor e paixão Me ama mais Não me toca mais Não me deixa mais É só que me faz É só caramba Eu não quero por obrigação Mas não vou de amor e paixão Chora, chora Homem do sol Roberto, sou Dizzeira e o pedra Dizzeira e o pedra Dizzeira e o pedra Dizzeira e o pedra